Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha ao vivo do Rio de Janeiro a programação da 8ª Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Hoje é o terceiro dia dos debates na Arena Diálogos e todos os temas estão relacionados à agricultura familiar. Começa neste momento o debate Autonomia e Emancipação da Juventude Rural. Acompanhe. Mídias sociais no Twitter, arroba Feira MDR e também no facebook.com barra mda gov br. Lembrando que no Face e também no site você pode ouvir a Rádio Post 2.0 com o som que faz a programação cultural dessa grande e maravilhosa feira. Bom, essa arena, esse espaço foi montado exclusivamente para os diálogos Brasil Rural. É um espaço presencial e ao mesmo tempo online voltado para o debate de temas que sejam relevantes à agricultura familiar e à reforma agrária. É um espaço participativo, é um espaço hiperlinkado com as redes sociais. Então, até amanhã, todos os dias nós teremos aqui dois diálogos, dois debates e um show, sempre a partir das 14 horas e ao vivo para vocês, aqui e pela internet. Toda a programação dos diálogos terá transmissão ao vivo no site e também pela TV NBR do Governo Federal. Os diálogos têm participação também de webconferencistas que vão estar com a gente de diferentes lugares do Brasil e do mundo. E o público, você é internauta, também pode participar e deve participar com perguntas, sugestões, seus comentários pelo Twitter com a hashtag FeiraMDA ou pelo canal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Facebook, que eu já falei, é o facebook.com barra mda.gov.br. Participe! E todas as noites acontecem aqui na feira também grandes shows no palco multicultural, sempre com transmissão ao vivo pelo site. E hoje, tem muitos shows bons com convidados especiais, o Jorge Mautner, DJ Tudo e a Orquestra Imperial. E aqui na Arena Diálogos Brasil Rural, o primeiro debate de hoje, que começa logo mais, agora em instantes, tem o tema Autonomia e Emancipação da Juventude Rural. O segundo debate do dia, que começa por volta de 16h10, 4h10 da tarde, é o Brasil Feito... Não, desculpa, o próximo não é esse, Brasil Feito por Elas, não, foi nosso de ontem. Já falo qual é o próximo debate. No intervalo entre eles, às 3h30, a gente tem aqui no Sonoro Rural, nosso palco, o grupo Os Quentes da Madrugada. Acompanhem tudo com a gente aí pela internet. E quem estiver aqui pela Marina da Glória assistindo a gente aí pela internet, vem para cá, vem junto formar esse público lindo aqui com a gente. Vamos falar agora dos patrocinadores. Quem apresenta o Brasil Rural Contemporâneo junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário é o BNDES. E nossos patrocinadores que fazem esse evento possível são Anfávia, Itaipu Binacional, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Petrobras, Correios, Sebrae e a realização é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Governo Federal. O país rico, a gente sabe, é um país sem pobreza. Então vamos lá, hoje abrindo a nossa arena de diálogos, o debate Autonomia e Emancipação da Juventude Rural. Nessa mesa, o debate será promovido em torno da realidade e das possibilidades do jovem rural brasileiro. Como promover a permanência do jovem no campo com acesso à cultura, educação e lazer? Como unir a tradição dos pais, dos antepassados com as novas tecnologias com o campo? Como fazer com que o jovem saia do campo para estudar, mas também volte para trabalhar na sua terra? Bom, essas e outras questões vão ser respondidas aqui agora nesse debate com participação do nosso público aqui na arena e com a sua participação também de casa. E para mediar esse debate, eu chamo Ana Carolina Silva, assessora de Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, coordenadora do Comitê Permanente de Juventude Rural do CONDRAF. É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e membro também do Conselho Nacional da Juventude, a nossa mediadora. E como debatedores teremos Ângela Guimarães, que é socióloga e presidente do Conselho Nacional de Juventude. Palmas para ela. Pabllo Capilé, produtor cultural, idealizador e cofundador do Espaço Cubo em Cuiabá e um dos fundadores do Circuito Fora do Eixo em 2005. Paulo Mansã, membro da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude Rural. E aqui no palco com a gente ainda Adhemar Lopes, natural de São Paulo. Adhemar é secretário de reordenamento agrário do MDA. E temos também uma webconferencista direto do Paraná, a nossa debatedora Cátia Gross, agricultora familiar, membro do Conselho Nacional de Juventude, da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar e também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeira, no Paraná. Eu passo a palavra agora, Ana, por favor. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes, jovens agricultores, não agricultores. A ideia dessa mesa, num debate com relação à autonomia e emancipação da juventude rural, é fazer uma reflexão da juventude, tanto no meio rural, quanto nos espaços de participação. A gente vem de um processo em que a juventude rural brasileira tem se afirmado, vide a Conferência Nacional de Juventude, onde a juventude rural se colocou, se organizando através das conferências territoriais, pautando a questão da juventude, reafirmando principalmente dois eixos super importantes, que foi com relação ao acesso à terra e também à educação. Para além dessas duas políticas, é importante a gente entender também um outro conjunto de políticas, que é com relação à cultura, que é com relação ao esporte, tempo livre. Enfim, é importante essa mesa aqui refletir, é importante essa mesa aqui apontar algumas diretrizes importantes que dialoguem com a realidade da juventude rural. Para isso, eu gostaria de chamar a nossa primeira painelista desse espaço, dessa mesa de reflexão importante, que é a nossa querida companheira Kátia, que está lá. Deu um probleminha na conexão, a gente vai então estar passando a palavra para a Ângela Guimarães, nossa presidenta nacional do Conselho de Juventude, que tem ajudado muito no processo do arranjo político para que a juventude rural possa ser escutada. Ela também é secretária adjunta na Secretaria Nacional de Juventude, que vai estar levantando, inclusive, essas questões com relação aos direitos da juventude brasileira e, em especial, da juventude rural. Então, passar a palavra para nossa companheira, nossa querida Ângela Guimarães. Obrigada, Aninha. Quero dar uma boa tarde a todas e todos aqui presentes. Se a nossa cobertura aí pela web já estiver disponível também, também dá uma grande boa tarde. Parabenizar aqui a realização desses diálogos sobre o Brasil rural contemporâneo, essa grande oitava feira da agricultura familiar, agricultura rural e familiar, esse Brasil contemporâneo. Parabenizar também pela eleição desse tema, que é de extrema importância para a juventude brasileira e trazer aqui, nesse curto espaço de tempo, talvez algumas questões e algumas provocações. Primeiro, falar que a gente teve uma diversidade de entendimento e, na secretaria, a gente tinha dividido a fala entre meu companheiro Fabrício, que está aqui também representando a SNJ, e que eu ia trazer mais um pouco um acúmulo do Conselho Nacional de Juventude. Então, vou tentar ser ainda mais breve para tentar dividir também aqui, fazer um bate-bola com meu companheiro, meu colega de trabalho, que está aqui trazendo também. Bom, acho que a Aninha fez uma boa introdução, falando da importância de a gente trazer esse tema, da autonomia e da emancipação da juventude rural para o centro do debate. Primeiro, é dizer para vocês que talvez a gente esteja aqui com um conjunto grande de militantes estudiosos da área da juventude, e para esses atores e atrizes políticos, o tema da juventude realmente é um tema de relevo, um tema de centralidade, mas nem sempre foi assim no nosso Brasil. Nós vimos experimentando aí, nas duas últimas décadas, a ascensão da pauta da juventude para o centro da agenda política nacional. Não é uma coisa dada, foi uma coisa conquistada a partir dos movimentos de juventude, a partir de entidades que fazem essa elaboração e a implementação de políticas públicas de juventude, também a partir de inúmeros estudiosos e estudiosas das nossas universidades. Então, não é um tema que cai na nossa pauta gratuitamente. Nós vivemos aí algumas décadas no Brasil, onde ao invés de ser considerado sujeito de direitos e um segmento estratégico na ação para um projeto de desenvolvimento nacional, a juventude era taxada, era tida como inimigo número um do Estado. A gente sabe que a gente viveu aí mais de 20 anos de ditadura militar no país e a juventude, ela conseguia aglutinar aí, tanto na cidade, quanto no campo, tanto na universidade, nas escolas, quanto nos movimentos comunitários, nos movimentos sindicais, era o principal símbolo da contestação a esse regime. Então, o Estado, ele tinha essa relação, uma relação de enfrentamento com a juventude. Já na chamada década perdida, década neoliberal, a juventude era tratada como um segmento que causava risco à ordem social. Num outro ponto de vista, eram os chamados desajustados, que estavam à margem do sistema. E a partir do final da década de 90, com esses acúmulos todos das lutas coletivas juvenis, dos estudiosos que pautaram isso na academia, das entidades que também vêm desempenhando aí um papel importante, a gente conseguiu e vem conseguindo fazer essa disputa, que não é uma disputa dada, é uma disputa que está em curso no nosso país, com consideráveis avanços na última década, mas é uma coisa que não está dada, que sempre vai ser tratada assim. Então, a gente precisa permanentemente se colocar nesse campo de batalha a favor da afirmação desse segmento de 15 a 29 anos no país, e que não é só um segmento etário, é um segmento que é portador de demandas específicas para essa sua fase da vida e para a relação com as outras faixas etárias e para o seu conjunto de relações sociais, como o segmento sujeito de direitos, um segmento do qual o Estado não pode abrir mão de pensar e de dialogar para que um projeto de nação soberana, independente, seja afirmado. E nessas leituras várias sobre juventude, nós não consideramos que a juventude é um segmento que falar sobre juventude universalmente dá conta de toda essa multiplicidade de atores que estão aí no campo das políticas de juventude, que são atores sociais do tema. Nós consideramos que a fase juvenil é vivenciada de forma diferente, caso você viva nos centros urbanos, caso você viva nas áreas rurais, caso você tenha a sua diversidade de pertencimento étnico-racial, sua diversidade de pertencimento de gênero, de orientação, todas essas identidades, elas entrecruzam a experiência de ser jovem no Brasil. Não é à toa que os dados mostram para a gente que há uma grande concentração de jovens pobres, de jovens analfabetos, sobretudo no meio rural brasileiro, que há uma concentração também de uma grande violência atingindo os jovens, sobretudo os jovens negros, do sexo masculino, nas grandes periferias urbanas, que há uma concentração de evasão escolar nas jovens mulheres que acabam evadindo por situações familiares, por gravidezes, às vezes, não planejadas, por dificuldades econômicas, por ter que ir ao mercado de trabalho e ter que abandonar a sua vida acadêmica. Então, há vários recortes que, digamos assim, entrecruzam essa experiência do ser jovem no Brasil. Em relação a essa dualidade campo-cidade, durante muito tempo, falar de juventude no Brasil também foi só ter um olhar direcionado para aqueles mais de 70% que habitam as áreas urbanas. Aí eu quero pedir ajuda em relação ao tempo, porque eu tenho uma tendência de extrapolar o tempo. Mas durante muito tempo, falar de jovem no Brasil foi voltar o olhar só para as experiências juvenis nas áreas urbanas. E hoje a gente tem o dado em que pese os modelos de desenvolvimento econômico implementados nos últimos 50 anos no Brasil. E aí eu vou fazer um recorte específico da última década, mas digamos assim, há cerca de 40 anos atrás, terem criado uma série de dificuldades para a permanência da juventude, da população em geral no campo, nós ainda temos um segmento expressivo de jovens, cerca de quase 20% de jovens brasileiros que se encontram hoje no campo. E não é um segmento que possa ser desconsiderado, mesmo se ele fosse 1% ou 2%. Porque não dá para pensar o projeto de Brasil desconsiderando tudo o que o campo fornece e oferece para as cidades e as relações contraditórias que são travadas entre esses dois ambientes. também não dá para naturalizar essa situação de grande êxodo rural, da juventude, sobretudo das jovens mulheres, para as grandes cidades. Nós precisamos de fato questionar por que não são oferecidas oportunidades iguais, e mesmo assim nas cidades são oferecidas, dentro dos territórios urbanos, são oferecidas oportunidades completamente desiguais à juventude brasileira. E também para a gente, vale também trazer o questionamento como a temática da juventude rural em si se torna uma temática pautada também na agenda nacional. E aí isso remete a discutir o modelo concentrador de terras e de riquezas no Brasil. A gente não tem como debater o acesso da juventude rural a direitos sem dissociar dessa questão do acesso à terra, mas nós também não podemos nos limitar. O que nós queremos é que a nossa juventude, tanto urbana quanto rural, tenha condição de vivenciar os seus direitos integrais, que o conjunto das múltiplas dimensões que dizem respeito à vivência juvenil, elas sejam consideradas. Tem uma dimensão muito importante, que é essa dimensão do acesso à terra, do acesso ao crédito, à produção, à desburocratização desses mecanismos, mas tem um outro conjunto de direitos que só a garantia desse direito ao acesso à terra, ao acesso ao crédito, ele não dá conta. Nós temos aqui como pautas colocadas por esses atores e atrizes políticos, e aqui eu quero fazer uma saudação especial ao conjunto de movimentos das juventudes rurais, tanto aqueles que estão no nosso Conselho Nacional de Juventude hoje, a Pastoral de Juventude Rural, a FETRAF, a CONTAG, as centrais sindicais que também apresentam esse debate, a própria MST que não está no interior do nosso Conselho, mas que sempre tem dialogado para a gente apresentando essa pauta, que sempre tem dialogado com a gente apresentando essa pauta, eu quero fazer referência a um conjunto de outros direitos que diz respeito à educação no campo, que não pode ser considerada da mesma forma que a educação na cidade, tem as especificidades do tempo rural, das demandas da produção, de levar em conta as características do meio rural e não fazer uma educação dissociada do meio social em que aquela juventude vive, tem aqui as demandas do acesso à saúde, que geralmente não são atendidas, tem aqui as demandas do acesso a equipamentos públicos de esporte, cultura e lazer, tem as demandas de inclusão digital, e caminhando para o final, infelizmente não dá tempo de abordar tudo, mas a gente entende esse espaço aqui como um espaço dialógico, onde os outros companheiros da mesa e companheira da mesa também, e o público também, vai interagir e vai participar. apresentar para vocês que esse acúmulo de discussão, ele teve um ponto alto, que foi um ponto importante, que foi a realização do primeiro Seminário Nacional de Políticas Públicas para a Juventude Rural, em maio desse ano, em Brasília, promovido pela Secretaria Nacional de Juventude, como resultado do compromisso assumido pela nossa Secretaria, pelo Conselho, pela Secretaria Geral da Presidência, de visibilizar e criar espaços de diálogo sobre essa pauta e sobre essas demandas da juventude rural. Os resultados desse seminário, que foi um seminário com viés consultivo, saíram mais de 140 propostas, estão disponíveis no nosso site, que é o www.juventude.gov.br, e que os resultados desse próprio seminário, eles já nos inspiraram a tomada de algumas ações, que já encontram-se em curso. A gente tem, em parceria com a MDA e o Ministério das Comunicações, um edital que foi lançado ano passado, está em execução, voltado, em parceria com as universidades federais, e os institutos federais de educação tecnológica, voltados a projetos de inclusão digital da juventude rural, e brevemente estaremos lançando também um outro edital, que visa financiar microprojetos de inclusão produtiva para a juventude rural. A gente sabe que esses dois editais, eles não dão conta do conjunto das respostas que a gente precisa apresentar para esse segmento, que nem sempre foi considerado nas políticas públicas formuladas pelo Estado, mas eles são passos na direção da gente ampliar o reconhecimento do Estado pelo protagonismo e pelas demandas dessa juventude, e que eles vêm para fortalecer a pauta desses movimentos, e que vão ajudar a gente a impulsionar o nosso sonho, que certamente é conseguir implementar uma política nacional voltada à juventude rural, e que com esses passos a gente considera fundamentais para abrir espaços no Estado brasileiro, para articular ações coletivas com o conjunto dos ministérios, e para continuar o diálogo com essa diversidade dos movimentos de juventude rural. Então, eu me despeço aqui, e com certeza eu devo encontrar vocês na hora das perguntas e respostas. Muito obrigada. Obrigada, Ângela, por esse resgate histórico da situação do jovem brasileiro, com recorte com a juventude rural, apresentando, inclusive, o conjunto dos direitos que a gente precisa estar avançando cada vez mais. Queria chamar para compor à mesa o Fabrício, representando a Secretaria Nacional de Juventude, que também vai estar aqui com a gente, fazendo esse debate com relação à juventude rural. Agora, acho que está tudo certo, vamos passar a palavra para a nossa companheira, que está lá em Palmeira, a nossa agricultora familiar jovem, que vai estar apresentando um pouco o debate também, já escutou bastante o diálogo, as reflexões apresentadas aqui pela Ângela, a Kátia, que é membro do Conselho Nacional de Juventude, que é da Federação Nacional de Trabalhadores da Agricultura Familiar, da FETRAF. Ana, avisa ela que a gente está sem áudio, que ela te ouve. Querida, a gente está sem áudio aqui, daqui a pouco a gente retorna com você, está bom, Kátia? Segura aí, presta bastante atenção, manda pergunta, você que está em casa, pode mandar perguntas pelo Twitter, Facebook, enfim, esse é o espaço de diálogo. Vamos passar agora a palavra para o nosso companheiro Pablo Capilé, Capilé, que é produtor cultural, idealizador e cofundador do Espaço Cubo em Cuiabá e também faz parte do Circuito Fora do Eixo. Oi. Boa tarde, todo mundo, prazer estar aqui. A nossa experiência começa em Mato Grosso, e eu vou falar um pouco do tema, contando um pouco da nossa experiência. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e ela começa em cima de uma realidade muito parecida com o que a Ângela colocou, uma realidade de disputa, uma realidade de um Estado onde, assim como a grande maioria dos Estados brasileiros, tem uma coordenadoria de juventude muito incipiente, tem políticas para a juventude muito pouco eficientes e incisivas, e que, em determinado momento, essa juventude tem que, em cima da dificuldade, criar oportunidade. Um Estado que tem dificuldade de entender a juventude como setor relevante e importante no debate político. A grande maioria dos Estados brasileiros hoje ainda tem essa dificuldade, e isso está em constante disputa, e essa disputa está em constante processo de construção. Então, quando a gente começa, a gente começa a ser uma coordenadoria de juventude no Estado, sem um trabalho efetivo e tendo que criar alternativas para conseguir debater o imaginário da cidade, para conseguir atingir o desejo dessa juventude. Então, a gente queria, de alguma forma, trabalhar coletivamente, trabalhar de forma colaborativa e conectar pontas locais. A gente queria ver como que a juventude rural conseguia dialogar com os bandos urbanos, como que a gente conseguiria fazer com que dialogasse com os jovens de terreiro, com os povos, com jovens, com a juventude indígena, e a gente não tinha um ambiente favorável para isso, e a gente começou a pensar como fazer. A gente começou a tentar fazer isso dentro da universidade, e dentro da universidade era muito difícil, porque a universidade também não tinha essa compreensão. A universidade sempre um grande tronco, e entendendo a juventude como galho desse tronco. Então, a gente tinha uma dificuldade de lidar com isso. Então, a gente tentou fazer alguns encontros dentro da universidade, e a universidade também não comprou a ideia, e teve dificuldade de lidar com o movimento jovem ali dentro. Em determinado momento, a gente resolve sair da universidade e trabalhar a partir do setor cultural, para que esses jovens se conectassem a partir da cultura. E aí a gente vai, monta uma casa, aluga uma casa, e monta um estúdio de ensaio para artistas poderem, artistas jovens poderem participar e poderem se encontrar. E bandas da juventude urbana e dos jovens de terreiro e dos povos indígenas começaram a ensaiar com a gente, e depois de três meses ensaiando, eles queriam se apresentar também. Ao mesmo tempo que ensaiavam, eles estavam debatendo política pública para a juventude dentro de uma casa. Então, depois de três meses ensaiando e debatendo essas políticas públicas, eles quiseram se apresentar, queriam tocar. Aí a gente, na mesma casa, montou um espaço para apresentação. E esses jovens começaram a poder se apresentar para a galera da cidade, e a galera da cidade começou a ir na casa e começou a montar também os seus grupos artísticos, vendo que tinha um espaço para eles se apresentarem. Passou mais três meses, eles queriam se divulgar melhor, porque o movimento ainda era marginalizado. Então, a gente montou o núcleo de comunicação para que a gente conseguisse fazer interface com jornal, com TV e com rádio, para que isso pudesse ser mais divulgado e que a gente conseguisse desmarginalizar essa história. Passa mais um tempo, eles queriam gravar as músicas que eles estavam ensaiando. A gente montou um estúdio de gravação. Passou mais um tempo, eles queriam distribuir os produtos. E a gente montou uma distribuidora, um selo para que esses produtos pudessem ser distribuídos. E aí esses artistas começaram a querer ser remunerados. A juventude falou, a gente está passando o maior tempo aqui, em determinado momento a gente não tem como se remunerar. E a gente não tinha dinheiro para fazer essa remuneração, o Estado não apoiava a iniciativa privada, também não tinha muita disposição, a gente criou uma moeda. Então, os artistas se apresentavam, recebiam uma moeda nossa, que chamava Cubo Card, na época, e aí eles recebiam 300 cards, e com esse card ele podia ensaiar, ele podia gravar, ele podia entrar nos eventos que a gente organizava sem pagar ingresso e etc. Com tudo isso, a gente começou a distribuir muito card para todo mundo que participava, e a gente começou a criar uma nova institucionalidade. O cara que dava uma carona para o outro começou a cobrar em card, a gente começou a sistematizar a broderagem. O que era só amizade começou a ser sistematizado. Então, o cara que tirava foto recebia em card, o cara que dava uma carona recebia em card, etc. Isso começou a aglutinar um monte de gente em Cuiabá, e aí tanto o Estado quanto a iniciativa privada começaram a apoiar. A iniciativa privada começou a pensar, ao invés de eu patrocinar, eu vou trocar isso em produto. Então, a loja de DVD, ao invés de dar mil reais, começou a dar isso em DVD. Então, os jovens que estavam ali ao entorno puderam também locar DVD. Aí a loja de streetwear, em vez de dar só dinheiro, começou a dar roupa. Aí os jovens começaram a poder também comprar roupa. E aí tinha gente que falava, mas essa moeda não enche barriga, é moeda de banco imobiliário. A gente fechou uma parceria com um restaurante, começou a poder comprar comida também com o que a gente estava fazendo. Aí a gente começa a perceber que a gente poderia, que a nossa tecnologia estava, de certa forma, sofisticada e que a gente poderia dar uma rodada no Brasil para discutir com outros coletivos de juventude como se conectar. A gente foi para o Acre, foi para Roraima, foi para Amapá, foi para Rondônia, foi para Tocantins, foi para o interior do Mato Grosso do Sul, foi para o interior de Goiás e começou a conectar uma rede. E aí a gente começou a pensar, aí nasce o circuito fora do eixo, que é a rede que eu faço parte hoje. A gente começou a pensar como que a gente organiza essa história e organiza esses coletivos de juventude no Brasil inteiro. Então a gente construiu três premissas principais, circulação, distribuição e produção de conteúdo. A gente queria que esses jovens circulassem pelo Brasil, que eles precisavam conhecer mais as experiências uns dos outros. A gente precisava distribuir melhor os produtos que esses jovens produziam. E a gente precisava criar veículos de comunicação que pudessem fazer com que esses jovens dialogassem. No primeiro ano, quando a gente começou, em 2006, a gente colocou 200 jovens para circular. No ano de 2011, foram mais de 50 mil jovens que circularam pelo Brasil a partir dessas plataformas. Em 2006, quando a gente começou, eram cinco coletivos. Hoje já são 270 coletivos integrados. Em 2006, quando a gente começou, a gente tinha só a música. Hoje a gente tem a música, a literatura, o audiovisual, as artes plásticas, as artes cênicas. Em 2006, quando a gente começou, a gente tinha um processo de formação embrionário. Hoje a gente tem uma universidade fora do eixo que tem 200 campos pelo país. Em 2006, quando a gente começou, a gente tinha uma moeda complementar, que era o Cubo Card. Hoje a gente tem 80 moedas complementares e tem um banco de juventude que media a troca de serviços entre todos esses coletivos do país. Em 2006, quando a gente começou, a gente mal conseguia falar com o Conselho de Juventude da nossa cidade. Hoje a gente... Hoje não. Ontem, antes de ontem, mais especificamente, a gente sentou com a Presidenta da República, com a Dilma, no Palácio Alvorada. Em 2006, quando a gente começou, a gente não tinha ideia de para onde a gente estava indo. Em 2012, agora, a gente continua não tendo muita ideia de para onde está indo, mas a gente sabe que a gente tem cada vez mais gente junta, construindo uma prática colaborativa que tem tudo a ver com o que é a era digital. O modelo analógico, que era o modelo do século XX, era o modelo rancoroso, era o modelo que afastava as pessoas, onde as disputas estavam pautadas muito mais num compromisso atávico com o inviável. A juventude lutava contra as coisas. Hoje em dia, a gente tem uma juventude do século XXI, que é a juventude digital. E não é a juventude do digital, da ferramenta digital. É a cabeça digital, a compreensão digital, a compreensão que o século XXI é o século do diálogo, é o século da construção dessas pontes, da juventude rural com a juventude urbana, com os povos de terreiro, com as comunidades indígenas, com os pontos de cultura, com os cineclubistas, com os hackers, e como, em meio a tudo isso, a gente consegue apresentar uma nova proposta de um novo mundo possível, que surge a partir de um país que hoje é uma potência de imaginário global. O Brasil cresceu em torno de gambiarra. A gente sempre teve que lidar com oportunidade a partir de dificuldades. Num momento de crise econômica global e crise de imaginário global, quem vai apresentar a proposta de um novo mundo possível é o Brasil, mediando uma super-relação entre a América Latina e a África, e tendo a juventude como grande matéria-prima disso. E mesmo com esses 10, 20 anos de enfrentamento, a gente ainda tem uma Secretaria Nacional de Juventude que está em crescimento, que ainda precisa conseguir fazer um diálogo interministerial mais forte, fazer com que a juventude brasileira se entre com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o que sente definitivamente com o Ministério do Turismo, com o que sente com o Ministério da Saúde, com o que sente com o Ministério da Educação. Só uma Secretaria Nacional de Juventude não dá conta das demandas da juventude brasileira. O Conjúvio, que é o Conselho Nacional de Juventude, também tem uma dificuldade muito grande de dar conta das demandas da juventude brasileira. Tem dificuldade de dialogar com a MAPA, tem dificuldade de dialogar com o Acre, tem dificuldade de dialogar com o interior do Mato Grosso. Isto é uma crítica, uma constatação óbvia que a gente ainda tem uma luta muito grande a ser feita e só dando as mãos e conectando esses movimentos de juventude no Brasil inteiro que a gente vai conseguir, de fato, fazer com que os oito anos do governo Lula, de um governo popular, emancipatório, descentralizador, que empoderou a juventude no Brasil inteiro, continue como pauta prioritária nos próximos anos, da gestão Dilma e não só na gestão Dilma, como dentro de todos os ministérios, sendo uma pauta interministerial, dentro de todos os estados brasileiros, que a gente consiga criar secretarias de juventude mais sólidas, que a gente tenha um Ministério da Juventude no Brasil, que possa ter recurso, estrutura e capacidade suficiente de dar conta dessas demandas todas. Eu tenho certeza absoluta que nós temos interlocutores potentes e importantes dentro do governo para fazer isso, mas é a partir da sociedade civil, da nossa conexão e do nosso entendimento que, em cima dessas dificuldades que estão colocadas, a gente tem que criar oportunidade. Não dá mais para a gente ficar de derrota em derrota. Muitas vezes a juventude, há 20, 30 anos atrás, se mobilizava em torno da derrota. Se eu perder, eu vou continuar lutando, porque eu preciso ter alguém que ganhe de mim para eu lutar. A juventude do século XXI está preparada para ganhar, e quem está preparado para ganhar não fica de fora tacando pedra. Quem está preparado para ganhar vai disputar lá dentro, seja das corporações, seja do Estado, seja dos núcleos dentro da sociedade civil. Nós estamos preparados para disputar, para ganhar e para criar um novo imaginário de juventude no Brasil, que vai pautar o imaginário global. Muito bom estar aqui, valeu e estou à disposição. Obrigado. Muito bom, Capilé. Eu acho que fica o recado com relação à conexão que tem que ter entre a juventude rural, a juventude urbana, até para pensar em todas essas políticas que você apresenta. Dizer que nós, da MDA, estamos em diálogo permanente com a Secretaria Nacional de Juventude, construindo, pensando, refletindo. A vida não é fácil, mas a gente sempre está buscando esse diálogo para que a gente possa, cada vez mais, estar efetivando as políticas públicas com qualidade. Vamos tentar agora falar, ouvir com a nossa companheira, companheira, Kátia. Querida, estamos ansiosos e ansiosas aqui. Houve um probleminha na conexão, mas eu acho que agora a gente vai te escutar. Boa tarde, companheiros. Estão me ouvindo? Agora sim, agora estamos te ouvindo muito bem. Muito bem, é um prazer fazer essa participação remota com vocês para ver como a inclusão digital é importante, é um direito que temos que assegurar a todos os jovens. Então, como já foi apresentado, eu faço parte da FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Eu sou aqui do Paraná, moro no município de Palmeiras. E a gente vê que esse tema, o tema da mesa, a autonomia e a emancipação da juventude, realmente é um desafio que a gente tem que superar. Só que a gente vê que nos nossos jovens, se tratando dos jovens rurais, a gente tem alguns desafios que, na verdade, enquanto federação, enquanto jovens, a gente divide ele em dois desafios. Na verdade, desafios que são os desafios internos e os desafios externos. O que seria isso? Os desafios internos é o desafio na própria propriedade. É o diálogo com os pais, é essa questão do gênero também presente nas famílias. Esse ter espaço, inclusive na propriedade, na produção em si, no gerir a renda, que a autonomia, na verdade, nossa já começa aí. E os outros fatores externos, que seriam esse acesso às políticas, no caso, às políticas públicas. Só que o que a gente constata enquanto jovem? Não basta você ter a terra, não basta você ter uma política eficiente com relação à terra, ou não basta você ter uma política eficiente com relação ao crédito. Ou se a gente for ver num contexto de rural, de meio rural, de juventude rural, a gente precisa de um contexto muito maior. seria o acesso à terra realmente, é o acesso a políticas de crédito, mas também é uma educação, iniciando principalmente ali com a educação voltada para a nossa realidade. E o que a gente percebe hoje nas escolas, algumas escolas, inclusive, ainda estão fechando, muitos jovens que querem continuar estudando, eles ainda têm que sair, sair do seu meio, sair da comunidade onde vive, para ter esse acesso à educação. E mesmo as escolas que ainda estão, que têm no meio rural, o conteúdo, na verdade, ele não se aproxima em nada do que é a realidade que a gente vive. Seja nas matemáticas da vida, ou seja, ele é um conteúdo extremamente, se for contextualizar, um conteúdo urbano. Claro que a gente precisa ter essa visão, a gente não é fechado simplesmente a rural, a gente tem que ter a visão do todo. Só que isso faz com que os jovens se sentem desmotivados e desutilizados, porque tudo que é bom, tudo que é bonito, acaba sendo mostrado urbano. E o rural, que é o meio que eles vivem, que é o trabalho que eles têm, não aparece em lugar nenhum, muito menos na escola que está na comunidade e que deveria estar presente. Então, essa é uma outra questão. Uma questão que a gente tem que superar bastante ainda é essa questão da cultura, do lazer. A gente sabe que no meio rural é muito rico. As atividades culturais, na verdade, você pode ver tanto dos nossos pais, dos nossos avós, mas que com o tempo vão se perdendo. Tem-se aquela visão do urbano, do que é cultura, do teatro, do cinema, mas você perde muito esse contexto que é do meio em que você vive. Então, a gente precisa avançar ainda muito nesse sentido. Outra questão que é um exemplo que a gente está aqui, da inclusão digital. Enquanto jovem, hoje, é aquela questão de você estar mais... De você estar interligado no mundo, interligado no mundo à sua volta, seja o contato com os amigos, seja para as pesquisas, inclusive na escola, de você estar em um contato com o mundo. É necessário o jovem ter esse acesso. Porque muitas vezes o que acontece? A gente, até na última década, que é de 2000 a 2010, a gente teve um dado muito preocupante que é do estado do Paraná, que na última década, 30 mil jovens deixaram o estado, foram para a cidade. O que esses jovens foram procurar lá? Foram procurar o estudo? Foram procurar uma opção de emprego, uma renda? Mas tanto também se pode ver esse acesso a... O acesso à internet, digital, celular e tal. Porque ele, assim, no meio rural, ele tem avançado, mas ainda não chegou, não está participatório ao modo. Então, e o jovem... É natural do ser jovem, buscar essa liberdade, buscar autonomia, se sentir livre. Isso começa no ter, no ter o que é ser, no ter no sentido de ter a sua renda, do ter o seu trabalho. Claro que, assim, enquanto a agricultura familiar, a gente vê muito presente a questão do trabalho realmente com a família. Mas o jovem tem o que é natural dele, esse buscar o que é seu ali. E muitas vezes essa relação, que seja esses fatores internos, não é perceptível na família. Então, é preciso, além desse contexto geral das políticas públicas que são necessárias, a gente vê que é muito necessário também essa organização da base, nas comunidades, seja através dos sindicatos, instituições, federações, para ter esse debate maior, esse debate mais aberto, inclusive com as famílias. Qual que é o papel que o jovem tem dentro da família? Ele é simplesmente um ajudante? Ou realmente ele está... Ele tem autonomia no trabalho que é realizado, na discussão ali do que é, do que vai ser plantado, vai ser recolhido? Porque muitas vezes também é um desafio que o jovem, assim, na conversa com os demais jovens, é o que a gente percebe. O jovem não se... O agricultor, de modo geral, ainda tem aquele... Não seria o... É como se fosse um... Aquele estereótipo, do que o rural ainda é tratado, do que o rural é... E o jovem acaba ainda tendo um pouco dessa visão. Então, ele não se sente valorizado o suficiente. A gente sabe que o campo, a agricultura familiar, ela é responsável pela... A gente tem como dado 70% dos alimentos que vão na mesa de todos os brasileiros. Então, assim, é uma profissão que a gente deve ter muito orgulho. Não é qualquer pessoa. Então, todo mundo, né? Seja qualquer outra profissão, vai depender do agricultor. Isso não fica claro, né? Assim, nos meios de comunicação, seja nas escolas, quando vai perguntar qual profissão você vai escolher. A gente teve uma experiência na nossa comunidade, nessa questão com as crianças. Todo mundo aponta outras profissões, né? A profissão... Qualquer outra profissão e não o agricultor. Eu acho que falta um pouco, assim, como teve ali o debate com os jovens urbanos e tal. Eu acho que é necessário essa contextualização, assim, tornar esse debate realmente mais geral. É porque cada um tem seu papel importante, fundamental, num contexto social. E o jovem rural, ele não é aquele jovem atrasado, né? Ele tem, inclusive, esse acesso, mesmo que limitado, mas ele quer estar antenado, ele ter acesso às informações. Só que, muitas vezes, ele ainda se sente desvalorizado ali enquanto profissão, enquanto jovem. O fato, muitas vezes, dele acabar saindo do meio rural. Ele é, nesse sentido, realmente, dessa autonomia, dessa busca de se sentir livre, de se sentir independente. Então, o debate que a gente tem que ter entre organizações, assim, do contexto da juventude rural, todos somos jovens rurais, mas no contexto com os ministérios, mesmo com a secretaria, assim, a gente avançou muito nesse debate, nessa organização da juventude, mas, enquanto sociedade, a gente tem que levar além essa importância, a importância que o jovem tem, a importância que a agricultura, do modo geral, tem. E, especificamente, dentro das políticas que existem hoje para a juventude rural, a gente ainda tem, também, um desafio, né? A gente tem o, né, o PRUNAF jovem, né? Assim, é uma política para o jovem. Só que, dentro das condições que ele está posto, né? Pouco, assim, pouco você consegue efetivar, realmente, na base de acessos a esse PRUNAF, mesmo porque ele acaba sendo restrito a um investimento. Quando o jovem vai, né? Ele vai, ah, não, eu vou plantar esse, eu tenho, né, faz ali, o pai cede um pedaço de terra ali, ah, não, eu vou estar nesse pedaço. Mas como é que eu vou plantar, né? Não tenho dinheiro, então, eu vou acessar, eu quero fazer um PRUNAF custeio. Ele não se enquadra com o morro, não tem PRUNAF custeio jovem, ele acaba tendo investimento. Então, como que ele vai acessar com a data jovem? Ele não tem renda, ele não tem comparação de renda, como que ele vai acessar? Então, ele não consegue. Então, assim, são, às vezes, alguns detalhes, né, que, tipo, enquanto jovens, a gente tem que levantar, realmente tem que pôr que na prática não está funcionando. O seminário que a gente teve de políticas públicas também foi um espaço muito importante. A gente conseguiu, levantou todas essas, né, todas as, né, todos esses percalços ali das políticas que não estão funcionando. A gente pede e tem compromisso enquanto organizações e mesmo a gente pede que realmente ele seja melhor, né, seja melhor visto, melhor elaborado. Porque a permanência do jovem no campo, né, ele vai depender muito desse contexto, conclua, desse contexto geral. Inclusive, desse contexto de políticas específicas, seja o acesso ao crédito, por exemplo, do NAP, seja a exemplo da aquisição de terra, né, na linha da minha primeira terra. E também uma realidade da agricultura familiar em que as terras estão cada vez menores, então, na divisão ali dos filhos, vai chegar uma hora que não vai ter que ter demais, né, e esses jovens vão para onde? Porque famílias maiores acabam ficando para perpetuar ali, para dar essa permanência, essa sucessão na propriedade e os outros filhos. Muitas vezes acabam saindo, saindo inclusive porque, né, na sua condição ali não tem, né, tem todo um contexto de assistência técnica, né, de organização, então, assim, mas são espaços que, né, eu acredito que a gente já tem avançado nos diálogos, né, essa parte inicial, assim, de avaliação, do que está certo, o que não está, a gente já vem, já vem fazendo, mas eu acho que tem que, agora, né, fortalecer ainda mais na prática, como que a gente vai realmente conseguir concretizar, né, concretizar essas ações para que o jovem permaneça, né, uma questão que, na consideração, a gente fala, o que é fixar o jovem no campo, né, o jovem não é estaca e não é falante, não é natal, ele não tem que ficar, ele vai ficar realmente se ele quiser, né, se ele ver que a vocação dele é permanecer no meio rural, se ele gosta daqui, se ele gosta de morar, se ele gosta daqui também, só que se o jovem ver que ele não tem o mínimo de estrutura para permanecer, ele acaba saindo. Eu acho que, enquanto jovens lideranças que somos, nós temos que, realmente, fortalecer esse, fortalecer essa, esse diálogo. Kátia, escuta. Tá escutando, querida? Oi. Kátia, oi. Oi. Tá escutando direitinho? Sim. Só para te avisar que a gente está batendo o primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Twitter, tanto em Salvador quanto em Brasília. estamos subindo nos outros estados. Debate da Juventude Rural está aí no Twitter e com certeza até o final desse debate a gente vai ter bastante pergunta aqui para a mesa para que a gente possa fazer esse diálogo permanente, tanto aqui quanto nas pessoas que estão em casa, no trabalho, enfim. muito bem, que bom, ficou muito triste. E no sexto, em sexto lugar no Brasil, é isso, Marcelo Branco? Nossa Senhora! Muito bom, muito bom. Pedir para você concluir para que a gente retome aqui e as pessoas aqui, os painelistas, o Ademar, o Fabrício, possam também apresentar essas questões e que a gente possa abrir aí para perguntas do Twitter e presencialmente, tá bom? Então, estou certo. Então, só finalizando mesmo, muito já foi falado, muita tende a ser falado ainda com relação nas perguntas, eu só queria encerrar com uma pequena poesia que foi escrita por uma das nossas jovens que diz assim, Juventude, vamos à luta por justiça, igualdade, educação, alegria e diversão, pois esses são os nossos direitos. A juventude camponesa tem direito a um trabalho digno, mas muitas vezes se sentem excluídos e isso não é bom, pois os torna oprimidos. Juventude camponesa precisa se unir e juntos achar uma saída para defender o que é nosso, pois o progresso toma conta do campo e assim muitos jovens vão para a cidade. A juventude camponesa pode sim defender a diversidade na agricultura, lutando juntos, recuperando a beleza das coisas mais simples da natureza, como uma simples noite de luar. jovem camponesa, vamos assumir o compromisso de ter esperança, lutar contra o capitalismo e reconquistar a autonomia no campo. Por isso, você encerra a minha fala. Muito obrigada, Kátia, nossa jovem agricultora familiar, que tem ajudado muito, tem contribuído muito no debate com relação à juventude rural, tanto no Conselho Nacional de Juventude, quanto nos outros espaços de consertação. Passar a palavra para o representante da Secretaria Nacional de Juventude, Fabrício Lopes. Boa tarde a todos e todas. Agradecer, mais uma vez, o convite do MDA, que é um grande parceiro da Secretaria Nacional Nacional de Juventude. Saudar Adhemar, Pablo, Ana, Ângela e Paulo. Agradecer a oportunidade desse debate. Fazer algumas ponderações importantes, que esses espaços que nós vivenciamos hoje, eles são frutos, justamente, desse novo momento político que nós vivemos no Brasil, rompendo esse ciclo de uma era neoliberal que nós vivemos. E, de fato, a gente tem buscado empoderar cada vez mais a participação da sociedade civil nas decisões de governo. E é importante reafirmar que o trabalho da Secretaria Nacional de Juventude é um trabalho que se inicia no ano de 2005, com a criação da Secretaria do Conselho Nacional de Juventude. E, ao passar dos anos, nós estamos procurando ampliar ainda mais o leque de ações e de relações da Secretaria, tanto com os movimentos sociais, quanto com os demais ministérios que nós temos no governo. O MDA tem sido um dos grandes parceiros nessa caminhada, tem feito parte de grandes ações que nós temos desenvolvido. E uma dessas grandes ações foi que, a partir da primeira Conferência Nacional de Juventude, havia uma demanda muito frequente de empoderamento da juventude rural. Algo que nós conseguimos conquistar conquistar a partir da segunda Conferência Nacional de Juventude, inclusive com a instituição das conferências territoriais, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário teve uma participação importantíssima para que essas conferências pudessem ser realizadas e esses delegados tivessem acesso tanto às suas conferências estaduais quanto à Conferência Nacional de Juventude. Dentro dessas propostas que surgiram, e a Ângela, como presidenta do Conjuve trouxe algumas aqui, nós passamos a instituir alguns grupos de trabalho e comissões a partir da Secretaria Nacional de Juventude, compostos por diversos ministérios e convidando diversos movimentos para que nós pudéssemos de fato fazer com que essas demandas da sociedade civil pudessem se transformar em realidade. Esse compromisso, inclusive, um dos desdobramentos desse compromisso que nós apontamos foi o próprio Seminário da Juventude Rural que nós realizamos no início do ano com a parceria de diversos atores do movimento juvenil do meio rural brasileiro. É importante afirmar que nós temos o objetivo de promover o empoderamento e autonomia da juventude brasileira, em especial a juventude rural, porque é difícil ainda o entendimento de diversos setores da sociedade da importância que se executa o meio rural do Brasil, o papel estratégico que ele desempenha. Por conta disso, nós temos buscado de diversas formas dentro da estrutura de governo, inclusive, ter um olhar mais aprimorado aos assalariados rurais, porque tem muitas questões de andamento hoje, como a mecanização do campo, que nos preocupa muito, e os maiores atingidos por essa mecanização é a juventude brasileira, muitas vezes, muitas vezes não, quase na sua grande maioria com dificuldade de acesso aos mecanismos escolares. Então, nós da Secretaria Nacional de Juventude temos buscado dialogar no sentido de buscar soluções através da nossa Secretaria-Geral da Presidência da República, através da Secretaria Nacional de Articulação Social, também da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós temos alguns pontos que nós gostaríamos de colocar aqui, que algumas das missões que nós temos para alguns desafios para o futuro é, de fato, poder ampliar e integrar as políticas que existem na lógica do governo. Então, nós temos feito o diálogo nesse sentido, de conseguir integrar e ampliar as políticas já existentes na estrutura de governo para não ficar recriando as políticas e poder melhorar, de fato, aquilo que nós já temos existente na nossa prática. O segundo passo é potencializar essas políticas existentes para que elas tenham efetividade realmente na ponta, para que os seus resultados surtam efeito para a sociedade e poder, a partir dessas demandas, principalmente as demandas vindouras do Seminário da Juventude Rural, criar novas políticas para que assim a gente atenda, de fato, à necessidade. Para tentar aqui fechar dentro do tempo, é importante sempre ressaltar que um ano, dois anos, três anos, na nossa vida, ele passa muito rápido, mas um ano, dois anos, três anos, na história do nosso país, ele é apenas um sopro. E eu tenho certeza que nós estamos conseguindo, nesse governo, conciliar esse período que parece ser um período longo para as nossas vidas, mas é um período curto na política para, de fato, criar espaços de empoderamento, como as conferências, os seminários, as audiências públicas e poder implementar as políticas públicas que nós tanto desejamos na sociedade civil e também desejamos nos espaços de governo. Agradecer a atenção de todos, agradecer as pessoas que estão em casa, continuamos aqui online debatendo com vocês via internet, um novo mecanismo, uma nova forma de estreitar ainda mais as relações do governo com a sociedade civil, agradecer a você que nos ouve e agradecer aos demais que puderam me dar esse minuto de atenção. Um beijo no coração e obrigado. Obrigada, Fabrício, a Secretaria Nacional de Juventude que tem se penhado muito em estar desenhando políticas públicas para a juventude rural, que é o nosso grande desafio, que eu acho que no próximo período, no próximo ano, coisas boas virão, com certeza. Passar a palavra agora para o nosso representante da Passaral da Juventude Rural, Paulo Mansan. Boa tarde. Uma saudação especial a todos presentes, em especial o pessoal, a juventude do PNCF, que tem uma galera boa aí. Gente, quando nós falamos em juventude rural, então eu acompanho há algum tempo esse debate, vamos falar aí desde o começo do governo Lula, a gente está aí com os movimentos e acompanhando esse debate. Sou militante da Pastoral da Juventude Rural, para dizer, eu acho que é dado porque os teóricos até algum tempo atrás falaram que a juventude rural é invisível, é isso, aquilo. O que a gente pode constatar é que pelo menos ela saiu dessa invisibilidade, foi para a agenda, para as escritas e mesmo para a pauta do governo. O que não quer dizer que a nossa vida na roça, no rural, tenha melhorado. Ela saiu da invisibilidade, mas não sei se os programas avançaram. Apesar de nós sermos só 8 milhões, a nossa população de jovens rurais é maior que vários países aqui da América do Sul. 53 milhões de jovens do Brasil, 8 milhões e 60 mil são jovens rurais. Nesses dados, eu gostaria de destacar para ver como a nossa situação está ferrada. Nós temos 4 milhões e 600 mil que são jovens, segundo a Secretaria de Cidadania e Renda. temos 4 milhões e 600 mil que são pobres e extremamente pobres. Ou seja, eles vivem com menos de 124 reais por mês. Então, para ver como é a nossa situação que não é nem um pouquinho fácil. Para nós entender onde é que está a raiz desse nosso problema do campo, que a Kátia falou, a Ângela puxou, acho que todos já trouxeram um pouco. Nós temos essa construção rural brasileira, esse modelo de desenvolvimento que foi criado e é dado. Então, nós temos dois projetos para o campo brasileiro. Isso nós temos que ter claro. Um é um projeto da agricultura familiar camponesa, um projeto dos pequenos, das pequenas propriedades e outro é o projeto do agronegócio. E, infelizmente, mesmo dentro do governo federal, a correlação de forças não é fácil. Para a agricultura familiar camponesa, 18 bilhões. Esse ano, Plano Safra, 2012, 2013. Para o agronegócio, 180 bilhões. Sendo que essa agricultura familiar trabalha e produz 70% dos alimentos. Então, tem algum descompasso. Tem setores do governo que estão trabalhando? Tem, mas nós temos que refletir um pouco esses números e discutir que campo a gente quer. Povo, o recado, eu acho que já foi dado. Há uns dois meses atrás, aconteceu o que foi dito. Encontro unitário nacional. Depois de 50 anos na história, tinha acontecido em 1962, aconteceu um encontro onde juntou as principais forças do campo brasileiro. mais de 40 organizações estavam presentes. Eu vou destacar as três principais, a CONTAG, a FETRAF e a Via Campesina que entra o MST, MPA, MAB, PJR e por aí vai. E o pessoal, aí tinha quilombolas, pescadores, todo mundo disse, do jeito que está, não dá. A reforma agrária tem que avançar. É uma necessidade, a reforma agrária e o campo brasileiro tem que avançar. Então, saiu esse documento, isso é importante nós frisarmos, que às vezes não é tocado, mas o gargalo central aí, que campo a gente quer? A gente quer um campo que consome. Outro dado interessante, o Brasil é primeiro em tudo, nós estamos em sexto no Twitter e é o primeiro, o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Cada um de nós, isso fazendo a média, nós do campo devemos ser bem mais. Cinco litros e meio cada um a gente consome. E grande parte, esse modelo de desenvolvimento aí com o agronegócio é quem toca isso. Aí nós lá, aí nós estávamos com esse encontro lá com o FETAP em Pernambuco, essa semana reunido, MST e todas as organizações do campo. E aí a juventude, ela veio muito forte. Então, como é que a gente vai dizer, gente, o campo é bom do jeito que a coisa está, a nossa seca lá está de oito a dezesseis meses, a coisa está muito difícil. Como é que nós, organizações, como vamos dizer, é importante ficar no campo, se nós não temos o que comer, os bichos estão morrendo de sede. Então, isso tem que ser pensado e é importante esse recado ficar. também no próprio Jovem Rural tem um pouco esse, na nossa cabeça, um pouco de que o nosso campo também não é tão atraente. Porque tem muitas faltas. Lógico que tiveram avanços significativos, a gente não pode dizer dos dezoito bilhões, se a gente pega os últimos dez anos, eram três bilhões. Agora nós temos dezoito, isso não pode, tem o Pronacampo, que dentro das suas limitações pode ser que ajude alguma coisa, outros programas que existem, tem o Pronave Jovem, não funciona, mas existe. Tem a Arca das Letras, aí que tem vários participando, é um programa massa, que está dando certo. O que mais que a gente pode dizer? O Programa Nacional de Crédito Fundiário, a presença da juventude aqui, é um outro exemplo que também está dando certo. Mas para falar em autonomia e emancipação, eu quero elencar cinco pontinhos dos meus três minutinhos que estão faltando. Nós não podemos falar em autonomia e emancipação sem pensar em reforma agrária e distribuição de terra. Tem que ter reforma agrária. E nesse ano, agora vai ter um painel de reforma agrária, aqui os dados vão vir. O negócio é o pior ano de todos os tempos. Aí tem o discurso, não, temos que botar os assentamentos para funcionar. Claro que tem que botar, tem que investir em assistência técnica, tem que investir em infraestrutura, em equipamentos para roça, isso é central. Mas e as 180 mil famílias acampadas? Tem que estar sentando e botando esse povo também para os assentamentos. Então, uma coisa não anula a outra. Tem que resolver esse problema da reforma agrária, potencializar também os problemas complementares. Aí o Adhemar está aí e vai nos falar melhor. Segundo, ninguém vai ficar no campo e na roça se nós não tivermos trabalho e renda. Aliás, trabalho nós temos bastante, mas renda é o nosso problema. Porque nós temos uma, sem falar que é a nossa estrutura patriarcal. Os jovens normalmente não têm controle das finanças da família. Então, ele, quando, como é que se dá essa autonomia? Quando ele consegue uma terra, ele pode definir a vida no lote e isso resolve. não vai ter autonomia e emancipação na juventude se nós tivermos crédito. E o Pronaf Jovem tem que avançar. A gente já está falando aí, já estamos falando com o Aninha, com o pessoal, são vários anos que tem que melhorar, desburocratizar, tirar as senhorinhas de curso, que não é ruim ter as senhoras de curso, mas alguém tem que bancar essas horas para a formação, para a galera, para a meninada poder acessar. E quem sabe melhorar o Pronaf Jovem? Pronaf Jovem aí, tem uma proposta, os movimentos estão debatendo, por que a gente, Ana, proposta para o MDA? Vamos botar um rebate de 50% no Pronaf Jovem? Olha só, pega 17 mil, paga só, pega 15 mil, paga só 50%. Pode ser que aumente os acessos. E, povo, educação do campo, agora foi lançado o Pronacampo. Temos 37 mil escolas rurais fechadas nos últimos 10 anos. Esperamos que o Pronacampo dê uma mexida, construa-se escolas, melhora as condições. E não precisamos inventar. Nós temos as escolas, famílias agrícolas, que é um acúmulo histórico e elas estão lutando dentro para serem reconhecidas. Temos aí mais de 200 escolas, vamos lá, não vamos inventar a roda, vamos usar o que está dando certo e outras experiências, pega o Certa, e outras organizações que trabalham. E, por final, não existe emancipação e autonomia da juventude se nós não tivermos no rural equipamentos, ou seja, de cultura, de lazer, de educação, de esporte, saúde. Tudo isso é central e necessário para a juventude poder ficar no campo. nós temos que, primeiro assim, tem que ter claro, são esses dois modelos e a opção dos movimentos sociais, a opção da juventude camponesa, da juventude da agricultura familiar, é pelo modelo onde a agricultura familiar seja a mola propulsora do desenvolvimento. Agricultura familiar camponesa e é por aí que nós temos que... E, agora, Ana, realmente, para fechar, muitos e muitos anos a gente faz esse debate. O ano passado teve um seminário na Câmara dos Deputados, aí, que o Bom Gás puxou, teve esse ano o Seminário Nacional de Juventude. O que nós temos que pautar é simples. Ó, vamos criar um Ministério da Juventude? Pode ser, mas não importa o nome, tem que ter orçamento. Se nós não tiver dinheiro para a juventude rural, e vamos falar aí em bilhões, se nós não tiver dinheiro, não adianta. Aí, por exemplo, teve esse seminário na Câmara, a gente estava discutindo lá com os deputados, etc., e falei, galera, vai ser votado semana que vem, vamos botar uma emenda aí de 500 milhões para fazer alguma coisa para a juventude rural, aí se mudou de assunto. Então, tem que ter orçamento, tem que ter dinheiro para nós tocarmos os projetos. Eu acho que esse é um grande compromisso. Acho realmente que a gente está avançando. Há um acúmulo aí, em especial da SNJ, do MDA, a Coordenadoria de Juventude. É um avanço porque isso não existia. Então, teve o primeiro comitê, agora nós somos a nossa, nosso comitê de juventude do Condrave, são espaços que a gente está acumulando. Agora, nosso desafio é dar o passo posterior, que é botar dinheiro e botar programas de impacto para a vida da juventude rural, para a gente ter um campo saudável, um campo sem veneno e um campo onde os movimentos sociais continuem tocando a luta. Valeu aí, obrigado, obrigado, Aninha. Obrigada, Paulo. Paulo, que é membro do nosso comitê permanente de juventude rural do Condrave, um espaço super importante, estratégico, que constrói políticas públicas para a juventude rural, um espaço de diálogo entre governo e sociedade civil, que no último período era um GT que acumulou muito e que agora a tendência é acumular cada vez mais para que a gente possa estar implementando políticas públicas de qualidade para a juventude rural. passar a palavra agora para o nosso secretário nacional de reordenamento agrário, nosso secretário que tem tido uma postura brilhante com relação à pauta da juventude rural, tem encampado, tem vestido a camisa da juventude rural, a exemplo disso é trazer jovens que acessaram nossa primeira terra, que eu gostaria de ressaltar que é um importante programa dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem cerca de um terço dentro do PNCF, dentro dos beneficiários desse programa, jovens agricultores. Então, é importante trazer pessoas que incorporam a pauta, que travam, que brigam e que executam políticas públicas para esse segmento que são os jovens rurais. Secretário. Obrigado, Ana. Muito obrigado, inclusive, pela generosidade no reconhecimento do esforço que a gente faz na secretaria, que a gente faz no Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque a gente tem muito claro a nossa responsabilidade, nosso papel, mas antes de entrar nisso, eu quero preventivamente te deixar à vontade para me avisar com cinco minutos, está certo? para a gente ficar dentro do tempo que está estipulado. Quero cumprimentar meus colegas de governo, a Ângela e Fabrício, da Secretaria Nacional de Juventude, e a própria Ana, que é a nossa assessora para o tema de juventude dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cumprimentar o Paulo, Paulo Mansan, da PJR, a Cátia, da FETRAF e o Pablo Capilé, como representantes da sociedade nesse debate. E antes de entrar mesmo no assunto, eu quero fazer uma propaganda, porque eu acho que é legítimo e é oportuno, que é com relação à Feira da Agricultura Familiar. Então, realmente, eu acho que nós, e com a inauguração do Espaço Arena, desse debate que a gente pode fazer, espaço de diálogos, ele é mais um produto que a gente pode levar para casa como resultado da Feira da Agricultura Familiar. Então, aqui a gente tem a oportunidade de passear pelos estandes e conhecer a produção, a diversidade, a cultura das diversas regiões do país e a gente sente o que significa quando a gente fala de ter um projeto de um Brasil que tenha, na base do seu desenvolvimento a agricultura familiar. É a diversidade, é a alegria, é gente bonita, é gente feliz, são diversos sabores que a gente pode conhecer e, além desses sabores dos produtos que nós podemos adquirir, aquilo que a gente leva para casa sem ter um custo monetário, que é o aprendizado que a gente tem ao participar desse tipo de ambiente, que é esse debate que a gente está tendo. tanto a contribuição aqui da Ângela, do Fabrício, que trazem toda uma trajetória da agricultura familiar, como a experiência que o Pablo traz, e eu vou começar me aproveitando da sua fala, viu, Pablo, para dizer que é a tradução do novo jeito de governar que nós inauguramos no Brasil na última década. é exatamente isso. O objeto da ação pública, aquilo que antes era objeto de uma ação pública, agora passa a ser sujeito. E é essa a grande diferença. Quem vai encontrar os caminhos para a juventude brasileira, seja a juventude do campo, seja a juventude da cidade, é a própria juventude e as suas organizações. Então, acho que esse é o principal elemento, a principal lição que a gente tira ou que eu levo para casa, reforçando essa nossa prática no governo federal, que é saber dessa repercussão e do potencial que nós temos. Então, a PJR, a Pastoral da Juventude Rural, com a sua capilaridade, somada à FETRAF, à CONTAG, quer dizer, somam mais de 5 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais espalhados pelo Brasil inteiro e é por essa rede que nós fazemos a política para a juventude no campo brasileiro. A gente traz parcerias importantes de organizações, parceiras importantes que atuam na área da educação, que atuam na área do desenvolvimento e articulamos toda essa rede e é a partir daí que a gente faz a política pública. Então, o primeiro elemento que eu queria destacar, registrar, é essa questão do como fazer e é importantíssimo esse elemento. E, segundo, me aproveitar daquilo que a Cátia da FETRAF falou, que o que a juventude quer, ela quer renda e quer liberdade. Eu acho que esse é o desafio que nós temos pela frente. Quando a gente fala da autonomia e da afirmação da juventude e da afirmação da juventude, ainda mais no rural brasileiro, o grande desafio é como proporcionar para esse jovem que está no campo a oportunidade dele empreender, dele produzir, dele ter a sua renda para ele poder fazer os seus gastos, as suas compras, os seus investimentos, quer dizer, desenvolver o seu projeto de vida. E numa complexidade que a sociedade brasileira está começando a descobrir e a enfrentar. E aí, Paulo, emprestando também da sua fala da invisibilidade de determinados segmentos da população que por esse jeito de governar, onde aquele que era objeto da política pública passa a ser o sujeito da ação do Estado, da formulação e execução da política pública, nos traz o desafio que tem o Estado brasileiro e a sociedade brasileira de redesenhar a forma de fazer a política pública. Não dava, não era mais possível continuar pegando os jovens, os meninos, as meninas do campo brasileiro, retirando das comunidades rurais e levando para a sede dos municípios para que eles pudessem ter acesso à educação. Não dá para a gente pensar o processo de saúde, o atendimento à saúde das famílias do rural brasileiro da mesma forma como a gente pensa a saúde no urbano. reconhecer isso significa reinventar, reestruturar o Estado brasileiro. Lançar programas como o Pró na Campo e aí eu honestamente no último período eu não tenho a menor dúvida que foi a principal vitória da sociedade brasileira o lançamento do Pró na Campo que é um programa que se ele ainda não resolveu ele demonstra que o Estado brasileiro que o governo federal percebeu os caminhos que precisam ser trilhados para que de fato a gente consiga levar o conjunto de políticas públicas que precisam chegar para o campo brasileiro a partir da realidade do campo brasileiro. Então Pró na Campo entre outros elementos traz a possibilidade da gente reconhecer e trazer para a rede de formação de educação formal no Brasil a história a experiência das escolas família agrícola. Então esse é um ganho que ainda não está concretizado. Paulo tem razão quando ele diz que a gente construiu muitas políticas a gente percebeu os segmentos mas ele tem razão quando ele diz que nós ainda não conseguimos chegar na população e chegar da forma como nós devemos chegar. Estamos trabalhando estamos avançando não é pouco o que nós fizemos. Então quando o Paulo levanta a reivindicação para se falar de renda no campo para se falar de autonomia no campo para se falar de alternativa para que o jovem fique no campo nós precisamos resolver o grande problema da excessiva concentração da propriedade e uso da terra no Brasil. Isso é fato isso é fato que o que nós fizemos no governo federal de 2003 para cá não foi pouca coisa foi muita coisa que nós fizemos mais de 600 mil famílias puderam ser assentadas pela reforma agrária isso dá conta do problema? Não, não dá conta do problema com certeza isso não mudou o cenário de concentração da propriedade no Brasil mas esse é o caminho é o esforço que nós pudemos fazer e vamos continuar buscando caminhos para ampliar essas ações e fazendo essas disputas como foi colocado o orçamento para a agricultura familiar precisa ser reforçado cresceu e cresceu muito no início dos anos 2000 a agricultura familiar contava com algo próximo pouco mais de 2 milhões de reais para financiamento da safra da agricultura familiar hoje se a gente somar o conjunto de investimentos na safra da agricultura familiar ele supera os 20 milhões de reais aí eu estou trazendo os recursos do compra direta das políticas de comercialização para a agricultura familiar 18 bilhões é só o dinheiro para o crédito na safra agora 2012 2013 é um crescimento bastante grande agora nós temos que crescer mais e é assim que se faz governo é assim que funciona na democracia como segmento econômico que tem uma importância estratégica na produção de alimentos nós temos de estar disputando o tempo inteiro com os outros segmentos da sociedade uma fatia maior do orçamento tendo presente a contribuição que a agricultura familiar dá para o processo de desenvolvimento e é disputar sim com a indústria automobilística é disputar sim com o agronegócio empresarial é disputar com os diversos segmentos para que a nossa agricultura familiar seja cada vez mais reforçada agora qual é o desafio nesse esforço todo é que a juventude precisa ser precisa ser atendida de forma particular nós precisamos formatar e organizar as políticas públicas de forma que a juventude se identifique com a política em primeiro lugar e em segundo lugar consiga acessar a política pública então o Pronaf Jovem é um bom exemplo disso na minha opinião dentro do MDA em termos de crédito para a juventude uma importante conquista uma importante inovação que precisa ganhar em escala de execução e que precisa ser aprimorado na forma de financiamento como disse o Paulo sim porque não aumentar o subsídio para a juventude se nós queremos que a juventude fique no campo 40% de subsídio num Pronaf Jovem acho que é um é uma condição bastante adequada vai resolver o problema não, não vai resolver porque na verdade esse crédito ele tem que vir acompanhado de um conjunto de iniciativas para que a juventude consiga exercer a criatividade que faz parte da sua natureza o jovem no campo brasileiro não pode se utilizar das ferramentas que já são antigas na produção é o jovem que vai inovar na produção é o jovem que vai trazer a agroecologia é o jovem que vai buscar novos mercados novas formas de comercializar novas formas de se relacionar com o meio ambiente a feira da agricultura familiar aqui é um bom exemplo do que nós temos de produtos inovadores produzidos pela agricultura familiar a partir da potencialidade de cada uma das regiões essa é a tarefa que a juventude tem que aliar tem que desenvolver quando consegue um crédito como o Pronaf e para concluir para falar de mais uma política pública eu vou falar do programa nacional de crédito fundiário o crédito fundiário ele já atendeu no Brasil e aproveitar para cumprimentar aqui a delegação de jovens do programa de crédito fundiário são jovens são jovens da Bahia jovens do Ceará jovens de Alagoas jovens do Paraná não é isso? esqueci alguém? como? Pernambuco com certeza jovens de Pernambuco muito bem então no esforço que nós temos de proporcionar uma ação de intercâmbio de presença dessa juventude quer dizer na sua maioria não são só jovens beneficiários do crédito fundiário tem jovens beneficiários de outras ações como no caso de educação por alternância na pedagogia da alternância tem outras experiências mas os jovens do crédito fundiário e tentando interpretar um pouquinho porque a juventude encontrou um espaço para buscar a terra pelo crédito fundiário eu acredito que é porque o crédito fundiário tem como um elemento como característica na sua formatação proporcionar a emancipação da família que acessa o crédito fundiário é um programa que não tutela ninguém é um programa que apoia a realização de um sonho então quando o jovem a jovem do campo brasileiro que não tem terra tempo secretário cinco minutos ainda tem mais três ou que acabou já acabou eu falei para me avisar com cinco então rapidamente eu vou dizer então o crédito fundiário o jovem ele vai ser apoiado como eu estava dizendo ou seja é o jovem que vai escolher a propriedade que ele quer comprar ele vai ele vai decidir o que é que ele vai produzir e como ele vai produzir e o estado brasileiro entra apoiando entra financiando esse empreendimento e é por isso que dos 90 mil beneficiários do crédito fundiário nos últimos dez anos 40 mil são jovens do campo brasileiro muito obrigado muito bem secretário essa mesa trouxe vários elementos reflexivos que apontam justamente o caminho que a gente tem que seguir para uma maior efetivação dos direitos da juventude brasileira como bem colocou a Ângela como bem colocou o Capilé mas também da juventude rural dentro do segmento da juventude a gente tem a juventude tanto negra quanto a juventude rural esses dois segmentos como duas juventudes que mais sofrem as mazelas então é importante a gente entender esse cenário é importante a gente compreender os anseios dessa juventude para que a gente possa cada vez mais estar propiciando a efetivação desses direitos por conta do tempo eu vou estar lendo aqui o conjunto de perguntas e comentários que foram enviados via Twitter e a partir daí os painelistas tem dois minutos para fazer tanto seus questionamentos com relação aos comentários quanto suas considerações finais tudo bem? será que conseguem dois minutos? conseguem eu fui bem boazinha com o tempo então vamos lá conjunto de perguntas e comentários como fazer para manter a juventude no campo e atrair jovens para essas atividades tão importantes para o Brasil essa é uma a feira da agricultura familiar do MDA potencializa o Brasil rural estão acompanhando? Cris Rodrigues como a rede fora do eixo interage com a juventude do campo existe ações concretas? Cris Rodrigues Kátia o que é preciso para garantir que o jovem estude busque uma formação e volte para o campo para aplicar o que aprendeu? só lembrando que a Kátia também vai fazer seu comentário final com dois minutinhos Cris Rodrigues de novo esse debate no diálogo os MDA está ótimo várias questões estão surgindo que bom Leonardo Rocha temos que conhecer a reforma agrária como um processo importante de desenvolvimento econômico social e cultural do país Marcelo Cabala fortalecimento da agricultura familiar significa geração de renda no campo e promoção da qualidade de vida só a última qual o maior desafio da Secretaria Nacional de Juventude para o próximo período e quais os avanços positivos importante pergunta bom podemos então começar a gente pode começar com a Kátia não então vamos começar aqui a gente pode começar com o Paulo tudo bem Paulo e a gente faz uma rodada assim dois minutos que a gente já está com o tempo apertado logo em seguida tem um debate super importante sobre reforma agrária vocês que estão aí tweetando continuem assistindo Paulo com você eu gostaria que a gente possa possa contribuir para isso vou pegar eu não vejo outra alternativa para manter a juventude no campo se nós realmente vamos pegar tantos governos federais estaduais e municipais não trabalharem com um grande plano de investimentos de reestruturar e remodelar o campo brasileiro tornando ele um lugar bom para se viver onde a gente tem a vida vida em abundância onde tem a cultura onde tem a internet onde tem a comida enfim um campo onde a gente sinta-se feliz em morar lá não o campo das faltas mas o campo onde todos tenham muita vida e possam construir isso e aí vamos lá deixando o recado a juventude rural dos movimentos sociais mais que nunca já apresentou suas 140 reivindicações do seminário nacional de juventude rural se o governo tiver alguma dúvida pode olhar lá está tudo lá a Angela já falou até o site que está e é isso a gente está junto e está unificado as forças estão sentando agora inclusive construindo pautas conjuntos para a juventude rural obrigado pela participação um abraço a toda a juventude camponesa brasileira em especial para o Cleitinho que está aí na plateia da minha organização valeu gente bom eu considero eu me somo aqui as falas de todo mundo que colocou os avanços que a gente tem conseguido no diálogo porque de fato o Estado a partir de 2003 começou a ser gerido a partir de uma outra lógica que não se afastava da população mas que pelo contrário buscava instrumentos de interlocução cotidiana então uma tarefa nossa está na ordem do dia a democratização do Estado e democratizar esse Estado passa também por enfrentar esse grande problema nacional que é a questão da terra no país e muito de fato já vem sendo feito mas também não é essa intenção que esse campo se movimenta a gente sabe das representações das bancadas por exemplo da bancada ruralista no nosso espaço do Congresso Nacional repercutindo nos meios de comunicação em outros espaços estratégicos da vida nacional então essa é uma tarefa uma tarefa de fundo sem a gente enfrentar esse modelo concentrador de propriedade concentrador de riqueza de fato a gente não vai conseguir é contraditório com a ampliação dos direitos da juventude mas por outro lado nós temos uma tarefa que aí une o campo da juventude tanto em quem está hoje no governo mas que a gente não é governo eternamente nós já passamos pelos movimentos sociais hoje estamos desempenhando essa tarefa e possivelmente vamos voltar mais lá na frente aos movimentos sociais que é conseguir fazer essa articulação intersetorial porque para muita gente ainda a pauta da juventude rural ela se restringe ou ao MDA ou ao Ministério da Agricultura pelo contrário ele perpassa o Ministério da Ciência e Tecnologia como bem Pablo Capilé colocou ele perpassa a nossa Secretaria de Juventude que tem essa missão por excelência de articular de criar um campo de diálogo entre as diversas entre as diversas pastas da esplanada e mais ainda não é só uma atribuição do governo federal nós também precisamos provocar os nossos governos recém-eleitos nos níveis das prefeituras nos níveis municipais são 5.565 municípios no Brasil uma boa parte desses conflitos uma boa parte dessas ausências se concentra nos municípios onde a juventude mora então é um trabalho que demanda articulação é um trabalho que para além da articulação precisa contabilizar também essa pressão e esse diálogo eu me sumo muito ao que Pablo colocou aqui que a gente está de fato num novo momento em que só fazer a marcha rural em que só ocupar as prefeituras é parte da luta mas que saber ocupar também esses espaços de diálogo e de proposição de política pública é também parte fundamental porque nós estamos com esse desafio aqui no âmbito do governo de conseguir criar espaços de ausculta mas de conseguir traduzir esses espaços de ausculta em políticas públicas efetivas que coloque uma nova perspectiva que coloque condições de escolha porque de fato hoje nós não temos essa condição de escolha é isso que nos incomoda é isso que nos move é isso que nos desafia a juventude rural hoje ela infelizmente ela não está tendo esse campo aberto de possibilidade de saber que tem um instituto federal de educação tecnológica lá na sua cidade de que tem universidade pública lá que tem um equipamento público cultural de esporte de lazer o que a gente quer é universalizar esses direitos de fato eu acho que passos vem sendo dados eu acho que os instrumentos que já foram colocados aqui instrumentos colegiados instrumentos que reúnem os movimentos organizados e os governos também são instrumentos para a gente conseguir efetivar essa política e do nosso ponto de vista da secretaria o recolhimento das demandas foi feito agora vamos fazer também o dever de casa que é sensibilizar que é dialogar que é pressionar a gente conseguiu uma coisa que é inédita que eu não queria deixar de falar aqui já caminhando para o encerramento que é que a juventude rural constasse pela primeira vez com força com recurso com ação em variados ministérios não só na secretaria de juventude não só no MDA no nosso no nosso PPA de 2012 até 2015 isso é inédito mas só constar lá não vai dar conta a gente precisa também fazer as gerências para que conste lá tenha um orçamento garantido e que a gente consiga do lado de cá executar finalizar saudando a cada um que colocaram aqui eu acho que cada um contribuiu de forma intensa e dizer que o debate ele não se encerra nos procurem nos provoquem na secretaria nacional de juventude no conselho nacional de juventude no MDA no CONDRAF nos movimentos sociais aqui organizados também que tem instrumentos de interlocução para além de suas bases organizadas porque é essa forma que nós acreditamos que o Estado precisa estar a serviço precisa estar a serviço da maioria precisa ter interlocução com a maioria precisa refletir as demandas dessa maioria então encerro por aqui agradecendo a vocês que estão aqui presentes a vocês que estão acompanhando a gente também aí pelos meios virtuais um grande abraço e uma longa trajetória aí de conquista de direitos para a juventude rural obrigada Angela passar de imediato para a Kátia que está lá em Palmeira lá no Estado do Paraná nossa agricultora familiar então são a pergunta o que é preciso fazer para garantir que o jovem estude e volte para o campo então ele já entra bem nesse contexto do que a gente já debateu ele precisa ter essa garantia de que ele buscando a formação dele ele vai retornar e ele vai ter condição uma condição de renda ele vai ter a renda e especialmente tipo é o debate que a gente vê com relação aos jovens que estudam nas casas e famílias rurais essa autonomia na propriedade é ele saber que ele vai buscar uma formação seja dentro dessa área do contexto que ele vive e que ao retornar ele vai ter o espaço na propriedade para ele poder implantar um novo jeito de produzir que ele vai ter essa autonomia é necessário demonstrar e fazer dentro desse conjunto das políticas mostrar que realmente o jovem ele é um sujeito de direitos que ao retornar para a propriedade ele vai conseguir ter no caso ter esse acesso até ter esse acesso à forma de produção e encontrar um campo um lugar bom para se viver porque do modo geral o jovem ele vê o campo como um bom lugar para morar ele sabe que precisa avançar em algumas questões mas de modo geral o jovem sabe que entre o campo e a cidade ainda no campo é melhor de morar Kátia obrigada a gente vai pedir antes de passar a palavra para o Capilé pedir para as pessoas que estão aqui acompanhando o debate continue aqui depois vai ter outro debate sobre a reforma agrária evitem estar saindo porque aconteceu um pequeno acidente ali na frente então é importante todo mundo ficar aqui e não evitar esse trajeto vamos passar a palavra para o Capilé Alô queria agradecer também a participação deixar claro assim como a Ângela colocou que a luta ela está em processo e ela continua são 5.465 cidades para quem faz essa disputa fora do eixo como nós é fundamental a gente conseguir ter essa compreensão municipalista e que os grandes desafios estão nas cidades mesmo e que a gente teve 5.400 novos prefeitos colocados e que é o momento exato da gente construir essas políticas todas é o momento exato da gente pautar a importância da juventude estar protagonizando essas discussões todas que estão rolando em cada uma dessas cidades o fora do eixo tem trabalhado para se abrir cada vez mais para essa conexão com a juventude rural as nossas plataformas são todas plataformas livres em constante diálogo com lideranças rurais que estão começando a compreender junto com a gente como utilizar melhor as plataformas dos festivais como utilizar melhor as plataformas de circulação os repertórios da nossa universidade as articulações do partido saca as estratégias de sustentabilidade do banco então a gente está à disposição e continua chamando essa juventude toda a se articular e a debater junto com o Estado com a iniciativa privada e com a sociedade civil um pacto pela juventude no Brasil recentemente agora com a Secretaria Nacional da Juventude a gente tem trabalhado em conjunto para construir um participatório saca esse participatório vai ser um espaço de ouvidoria contínua e constante da sociedade civil e reforço o que eu disse antes hoje tem lá 184 demandas da juventude brasileira dentro da Secretaria Nacional de Juventude com um participatório desse o número de demandas vai quintuplicar a gente em um ano com participatório vai ter 5 mil solicitações e demandas do Brasil inteiro e hoje só a Secretaria Nacional de Juventude não dá conta disso a gente precisa como sociedade civil saca fortalecer a Secretaria Nacional de Juventude o Conselho Nacional de Juventude para que eles consigam ter uma interlocução mais forte dentro dos outros ministérios ter uma prioridade dentro do governo para a gente de fato fazer uma política participativa e uma construção conjunta muito obrigado e até a próxima bom agradecer mais uma vez a oportunidade a pergunta direcionada à Secretaria Nacional de Juventude sobre os nossos maiores desafios acho que estão colocados aqui a maioria dos desafios o Pablo acabou trazendo na fala dele um pouco desse cenário que nós da Secretaria Nacional de Juventude vivenciamos hoje nós que estamos coordenando as políticas de juventude que são implementadas no âmbito de todo o governo federal é importante ressaltar isso uma das políticas que nós temos para a afirmação da juventude brasileira empoderamento dessa juventude é justamente o participatório e é muito gratificante ouvir da fala do Pablo a importância que o participatório tem ganhado para a sociedade civil brasileira além disso nós temos a implantação das próprias demandas da Conferência Nacional de Juventude que é o grande espaço de encaminhamento de prioridades do nosso espaço de governo agora eu queria deixar aqui porque na semana que vem nós já já fizemos todo o processo e na semana que vem nós estaremos anunciando os cinco estados que vão receber as cinco estações da juventude itinerante para o meio rural é mais uma conquista nossa a estação juventude que nós até o final do governo pretendemos que ela esteja no país inteiro até 2014 está no nosso PPA é importantíssimo isso e eu queria trazer aqui um abraço especial da nossa secretária nacional de juventude Severine Macedo que durante muitos anos foi uma militante da FETRAF uma militante do meio rural então tem uma sensibilidade para o tema uma preocupação e ainda continua tendo sua família morando no meio rural então é importante saber que a secretaria nacional de juventude vive por dentro essa realidade da juventude rural tanto assim como da realidade da juventude indígena quilombola e nós vamos trabalhar no próximo período para conseguir garantir de fato na ponta essas ações com qualidade essas ações em diálogo com a sociedade civil muito obrigado bom gente então eu da mesma forma tentando contribuir com essa com essa com essa questão né que eu acho que a grande questão que nos movimenta como manter o jovem no campo brasileiro né que na verdade a questão mais ampla que se apresenta é como manter a população do campo saudável e feliz essa é a nossa missão no ministério do desenvolvimento agrário apoiar a agricultura familiar e dessa forma contribuir para que o nosso campo seja um campo feliz seja um campo com gente quando a gente faz o recorte da juventude eu acho que a secretaria apresentou aqui um plano que dá conta de uma estratégia que é com certeza muito acertada né que é ampliar e integrar as políticas públicas né que é potencializar aquilo que já existe e finalmente construir novas políticas públicas eu acho que essas direções elas apontam nesse caminho né de fortalecer um rural um rural que conte com renda que conte com acesso a terra que conte com serviços públicos com educação cultura lazer segurança pública quer dizer tudo que se tem e que sempre se sonhou para os centros urbanos saber que também é de direito do rural brasileiro né acho que é esse nosso desafio que nós temos pela frente dentro desse desafio de aprimorar as políticas públicas nós devemos estar anunciando o ministério do desenvolvimento agrário deve estar anunciando para o início do mês de dezembro mudanças significativas no programa nacional de crédito fundiário né em conjunto com esse esforço com a secretaria nacional de juventude onde o ministro pepe vargas nosso ministro da mda já pautou claramente a necessidade da gente aprofundar a linha nossa primeira terra do programa de crédito fundiário e fazer dela uma linha ainda mais adequada ainda mais desburocratizada ainda mais barata para que o agricultor o jovem agricultor brasileiro possa adquirir a sua terra e permanecer no campo para o jovem do campo o recado é produza e produza alimentos de qualidade porque é esse alimento que vai chegar no prato do cidadão brasileiro que está na cidade e para o cidadão da cidade a contribuição que ele pode dar é compre os produtos da agricultura familiar muito obrigado obrigada secretário agradecer a mesa agradecer os jovens rurais que estão aqui presentes agradecer os jovens rurais que estão conectados agradecer a equipe da SRA que está aqui em peso parabéns companheiras e companheiros da SRA Raquel dizer que foi um prazer imenso construir esse debate com todas e todos até porque a nossa ideia inicial era provocar provocar esse questionamento com relação ao que é autonomia e emancipação da juventude rural e como é que a gente pensa um desenho que agrega as políticas públicas com anseio daquele jovem que está lá no campo desenho esses que foram apresentados aqui na maioria das falas que não é só com relação ao acesso à terra mas enxergando políticas mais amplas como por exemplo lazer cultura educação mas também tempo livre então eu acho que o debate foi qualificadíssimo agora temos muita tarefa e gostaria de ressaltar a importância que tem os movimentos sociais no conjunto desses debates para poder impulsionar para a gente poder combinar conversar dialogar pautar enfim muito obrigada a todas e todos muito obrigada a vocês que estão do outro lado muito obrigada para quem está aqui ao longo do debate continuem aqui para o próximo debate com relação à reforma agrária a 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 CIDADE NO BRASIL